Olha eu chegando de novo, trazendo mais informações e vamos falar um pouco mais sobre a viagem do presidente Bolsonaro no Suriname. Gente, é engraçado porque a gente vê um diferencial entre as viagens de Lula e as viagens de Bolsonaro. Olha só que interessante. Vamos à matéria? Antes de mais nada, hoje são 21 de janeiro de 2022, na descrição o link para esta matéria. Olha só, em viagem oficial, Bolsonaro pediu prioridade a Petrobras na exploração do Suriname. Quer dizer, você vê que engraçado, né? A gente vê um presidente buscando levar o Brasil, expandir o Brasil para fora. Enquanto nós vimos outro presidente fazendo com que outros países expandissem para dentro do Brasil, né? Como, por exemplo, a Bolívia que engrupiu na mão grande uma das nossas refinarias, né? E Lula, ó, tô nem aí, tô nem aí, companheiro, e por aí vai. Bom, se inscreve, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, marca a opção receber todos aí. Comenta, compartilha, deixa o seu like, se eu deslike. Na descrição você vai encontrar chave Pix e conta bancária para aquela galera que quer colaborar com o nosso trabalho e dar aquela forcinha. E também você que gosta de fazer compras na internet, agora pode comprar através do nosso link em parceria com uma grande varejista. Comprou pelo nosso link, você ajuda o canal. E a live do canal agora, o sábado, gente, entra aqui embaixo, no título Brasil Notícias, clica, vai na aba Comunidade do lado direito, superior direito, e quando você entrar vai encontrar o enquete logo de cara. O horário você vai definir lá, às 19h, às 20h ou às 21h. Nesta quinta-feira, 20h, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter conversado com o presidente do Suriname. Bixi, meu pai eterno. Começou os nomes difíceis. Xandri C... Capessada de... Capessato... Eu não sei falar esse nome não, gente. Nem vem que não tem. Se alguém sabe, pelo amor de Deus, fala aí, porque eu... É... Sandri Chac... Não sei falar. Xandri C... Bom, sobre uma possível prioridade a Petrobras na exploração de petróleo no país vizinho. Temos a oferecer ao país nosso a expertais na prospecção de petróleo, e por isso trouxemos o ministro das Minas e Energia, disse o presidente brasileiro em um pronunciamento à imprensa ao lado de Santoquina, capital... Paramaril. Ixi, o cumprimento... O cumprimento e agradeço pelo que conversamos há pouco. Na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha colaborar na prospecção de petróleo e gás, continuou Bolsonaro. Estou convencido de que a nossa cooperação futura em várias áreas, entre elas comércio, investimento, energia, incluindo aqui petróleo e gás, segurança, defesa, bem como assuntos migratórios e consolares, com certeza renderão resultados concretos em benefícios mútuos. Não só deles, como aconteceu. A Venezuela, nos acordos, se deu bem, nós ficamos com a conta, estamos pagando um bilhão por ano ali do negócio. Na Bolívia, os caras tomaram a nossa refinaria, se deram bem também, quer dizer, benefício deles, não nosso. Em Unganda, para lá também, Odebrecht construiu coisa... Nós nunca... Hidrelétricas para outros países aí, República Dominicana... Esse é os governos do PT. Não era mútuo. Era assim, nós pagava e eles embolsavam. Agora aqui é mútuo, quer dizer, benefícios para os dois países. Onde ficou, parei, com certeza renderão resultados concretos mútuos, disse o presidente do Suriname. Em seu discurso, o líder do Suriname agradeceu as doações de vacinas contra a Covid-19, feitas pelo Brasil. Também falou sobre a necessidade de haver solidariedade entre os países em desenvolvimento. Olha só, gente, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, doando vacinas para o Suriname. É aqui que você pega no calcanhar da esquerda, porque a esquerda nunca doa nada. As doações da esquerda é o Brasil em crise de feijão, 60 e não sei quantas mil toneladas para Cuba. Não sei se você lembra, o feijão a R$ 25,00 no Brasil, R$ 15,00 no Brasil, nunca esqueci disso. E Dilma foi lá e mandou não sei quantas mil toneladas de feijão para Cuba. Toneladas suficientes que daria para resolver o nosso problema. E por aí vai. Ambos os presidentes concordaram em analisar as possibilidades à luz do desenvolvimento da indústria de petróleo e gás offshore no Suriname, de cooperação relacionada à construção, de capacidade técnica e institucional ao desenvolvimento de conteúdo local e a energias renováveis, bem como de oferta de possíveis serviços relacionados ao setor energético ao Brasil, respondendo às necessidades dos estados da região norte do país. Além das questões na área de energia e infraestrutura, os líderes também devem discutir agenda nas áreas de comércio, investimentos, segurança, defesa, cooperação técnica e questões da pauta regional. Amanhã, 21, que seria hoje, fará uma visita à capital da Guiana. Acho que é isso. Acho que não vai acontecer, porque a mãe do presidente faleceu e ele declarou que já estava retornando ao Brasil. Então, eu acredito que essa viagem à Guiana vai ser adiada. Finaliza aqui a matéria. Então, aqui, gente, pode observar o seguinte. O que nós vemos é, mais uma vez, Bolsonaro tentando expandir o Brasil um pouco mais, fazer o Brasil crescer um pouco mais. Antigamente, era o contrário. Era assim, nós éramos a vitrine da exploração. Lula saía, Venezuela, vem explorar o Brasil. Cuba, vem explorar o Brasil. República, vem explorar o Brasil. E por aí, todo mundo, vem explorar o Brasil. E era assim que a coisa funcionava. Nós éramos, gente, o poço sem fundo que sustentava a América Latina, como dos países socialistas. Hoje, a gente vê diferente. É um Brasil que se expande. Que ao invés de ficar preso sustentando outros países, não. Nós estamos buscando recursos em outros países e ajudando esses países. Porque existe uma diferença em você ajudar e ser explorado. Ser explorado é quando o país vem e suga outro país. Só tira, só tira, só tira, só tira. E o único beneficiado é o país que está vindo aqui explorar. Agora, quando há um benefício mútuo entre os países, ambos... Aí não. Aí você tem uma cooperação. Você tem uma ajuda, uma cooperação. Então, veja, o Suriname tem petróleo. O gás, a energia que pode ajudar ali o setor norte do país, vai desafogar um pouco a coisa, para nós aqui no Brasil também. Então, são uma coisa... A gente já tem um... Se não me engano, acho que a Venezuela ou a Bolívia fornece gás para o Brasil. Nós temos alguns países que já têm esse vínculo. Já têm esse vínculo. Então, quer dizer, o Bolsonaro está buscando mais... Só que a diferença é que nessa busca do presidente, ambos os países são beneficiados. Porque eles têm o que a gente precisa. E nós temos o que eles precisam. Em questão de recursos. E pode fazer essa troca. E aí é o que o governo Bolsonaro está fazendo. Parabéns ao governo Bolsonaro, mostrando que essa política de abrir... De sair desse quadradinho que a esquerda tinha criado de uma economia fechada, ele está mostrando que funciona sair desse negócio. Vamos deixar de ser aquele povo... A gente estava vivendo, pessoal, uma economia travada. Vocês já ouviram a frase... Eu vou falar uma frase para vocês que só quem é de dentro da esquerda, do PT, ouvia essa frase. A pátria grande. Quem já ouviu essa frase aí? Deixa nos comentários quem já ouviu a frase pátria grande. Construir a pátria grande. Fazer nascer a pátria grande. Quem já ouviu a palavra... A frase pátria grande, coloca aí. Você sabe o que é a pátria grande, gente? A pátria grande nada mais é, nada menos é, do que uma junção dos países... Aqui da América do Sul, da América Latina, em torno do Brasil. Para o Brasil sustentar esses países. Para eles explorarem o Brasil. Eles queriam transformar a América Latina no estilo Europa. Uma única moeda. A questão... Vocês lembram? Passaporte vermelhinho. A placa do carro que a gente vê hoje do Mercosul. Tudo envolvendo o Mercosul. Eles queriam transformar isso aqui, né? No estilo Europa. Só que isso aqui é ser um bloco econômico comunista. Socialista. A Europa, ela é bem liberal. Temos países lá, meio que... Mas ela tem um estilo liberal. Mais voltado, né? Para o liberalismo. Agora, aqui seria um estilo socialista. E o mais interessante é que o Brasil seria o centro de tudo. Os recursos do Brasil seria a fonte de alimento, de crescimento dos países vizinhos. Nós íamos trabalhar para eles. Vocês estão entendendo? Então, isso era a pátria grande. Eu, que fiz parte do PT, dentro, lá dentro mesmo, e algumas pessoas que talvez estejam assistindo aqui já devem ter ouvido falar da pátria grande. Graças a Deus, essa pátria grande não aconteceu. Porque pátria grande é o Brasil. O nosso Brasil. Que tem recursos para nós, brasileiros, desfrutarmos deles. Não os outros países. Os outros países, a gente faz a nossa querida e velha troca. Vocês têm uma coisa para nós? Tem. Pronto, nós temos para ajudar vocês. É o Suriname. Eles têm recursos que nos interessam. Nós temos recursos que interessam a ele. E aí, Bolsonaro está levando a nossa Petrobras a um crescimento maior. Faz tempo que nós não vemos falar em Petrobras tendo um lucro. Agora, nesse ano de 2021, mesmo com pandemia e tudo, a Petrobras teve. Outros anos, no tempo do PT, a gente só via falar que a Petrobras estava devendo, que a Petrobras estava devendo, que a Petrobras estava devendo, que a Petrobras estava devendo. A Petrobras vai acabar, vai quebrar. Graças a Deus, o povo trocou o partido que estava na presidência. E aí, conseguimos recuperar a nossa Petrobras. Gente, na descrição, chave Pix, conta bancária. Seja um apoiador do nosso canal. Colabore, dê essa força, porque a gente precisa da sua ajuda. E tem a nossa lojinha, que é parceira de uma grande varejista, que possivelmente você já compre nessa varejista. Então, compra nessa varejista. Entra no nosso canal, na descrição ou nos comentários. Está no topo dos comentários o link. Entra lá. Se você já compra nessa loja, compre pelo nosso canal. Assim você vai estar ajudando o nosso trabalho, mesmo indiretamente. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Fui.